Com o objetivo de capacitar todos os servidores da Lego, a Escola do Legislativo iniciou nesta terça-feira o curso Inclusão Digital, Informática e Internet Básica. Nós temos que utilizar a internet e computador cada dia mais, com mais frequência e mais especialização. Então, devido a uma necessidade, a uma demanda percebida por um dos nossos instrutores, a gente formatou um curso para familiarizar mesmo aqueles que tivessem algumas dificuldades em manuseio de computador, ligar, desligar. É realmente o básico mesmo do que é a vida digital hoje. As aulas com turmas nos períodos matutino e vespertino acontecem no Laboratório de Informática da Escola e conta com seis encontros, totalizando 12 horas de capacitação em conhecimentos básicos sobre o sistema operacional Windows e Internet. O intuito do curso é fazer com que o aluno consiga manipular os diversos aplicativos do computador, o sistema operacional, consiga entender melhor as funcionalidades do sistema operacional e também, ao final do curso, consiga acessar a internet também de uma maneira mais eficaz, sabendo procurar as informações, enfim, seja via Google, seja via YouTube. O curso direcionado apenas aos servidores da Lego vai até o próximo dia 27. Os interessados devem entrar em contato por meio do ramal 3199.